Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre iluminação artificial para aves. 2023 está aí! Eu espero que vocês tenham um excelente ano pela frente. Nosso primeiro vídeo do ano está para começar. É verão no hemisfério sul da Terra e isso significa dias mais longos e noites mais curtas. É nessa época que muitas aves aproveitam para se reproduzir, assim como as nossas calopsitas. E você sabia que isso tem tudo a ver com a quantidade de luz que elas recebem por dia? Independente se você já sabia ou não, dá um like aqui embaixo para ajudar o canal e se inscreve caso você não seja inscrito. Quem não é inscrito está perdendo porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal dando várias dicas de criação de aves. Para alguns animais a luz do sol é muito importante, mas para as aves essa é uma relação muito mais profunda. Porque é através dos raios ultravioletas do sol que as aves se relacionam com tudo na vida delas. Como por exemplo, comida, água, predadores, presa para as aves que caçam e até mesmo relacionamento parceiros. Para encontrar um parceiro muitas vezes é necessário a luz ultravioleta do sol. E essa relação com a luz do sol é tão intensa que, como eu falei, muitas aves precisam da reflexão da luz ultravioleta nas penas para identificar um parceiro, para saber se aquela outra ave é macho ou fêmea. E a gente não sabe se as calopsitas também são aves que se guiam pela reflexão da luz ultravioleta nas penas. Mas a gente sabe que elas enxergam alguma coisa que a gente não enxerga, porque elas identificam o parceiro macho ou fêmea muito mais fácil que a gente. Além disso, a luz do sol para as aves tem um fenômeno químico no corpo delas. Então a quantidade de luz libera química no corpo dela e isso vai fazer com que a ave tenha alguns comportamentos, dentre eles a reprodução. Vocês por acaso já perceberam que quando a gente tem uma sequência de dias de sol forte, vão botar aí duas semanas direto de sol forte, as aves ficam mais barulhentas e algumas começam até a acasalar. Isso acontece porque a ave exposta a uma grande quantidade de luz solar libera essa química no corpo dela e inicia o processo de reprodução. A calopsita entende que é verão e que está na hora dela iniciar então uma reprodução, que é a época que elas se reproduzem na natureza. E como eu falei, a reprodução é só um exemplo, tá? Porque a luz solar tem uma relação muito profunda com as aves. Inclusive, em granjas de frango de corte, a luz é utilizada para aumentar o metabolismo da ave e assim a ave comer mais e o frango engordar, chegar ao peso de abate muito mais rápido. Então isso é uma estratégia utilizada pela indústria de corte. Muita luz, a ave come muito, engorda rápido e atinge rapidamente o peso para o corte. Só que, infelizmente, eu sei que nem todo mundo mora numa casa, num apartamento que gostaria e nem todo mundo tem acesso diário à luz do sol. Tem apartamentos e casas que só batem sol em determinadas épocas do ano. Tem apartamentos e casas que nem isso, tá? Principalmente nas cidades grandes, que a gente tem ali uma casa, num prédio do lado do outro. E como é que a gente faz, então, para suprir essa necessidade de luz solar nas nossas aves? Apesar de não ser ideal, existe uma maneira de compensar, sim, tá? Com a iluminação artificial. Então existem lâmpadas específicas para aves que emitem os raios ultravioletas que a ave precisa, que é o UVA e o UVB, tá? E essas lâmpadas, então, imitam a luz do sol, tem tudo que a ave precisa ali, para que ela desempenhe as funções dela, produção de vitamina D, para que ela inicie uma reprodução, enfim, todos os processos que ela precisa fazer, que dependem da luz solar, essa lâmpada, essa iluminação artificial, consegue suprir essa necessidade. Essa lâmpada, ela pode ser comprada na internet, facilmente, você coloca aí lâmpada UV para aves, ou para a criação de aves, que você vai ver que vai aparecer em vários sites aí que tem. E, é claro, ela é mais cara que uma lâmpada comum, né? Mas, para quem não tem um recurso gratuito do sol, a gente tem que investir para trazer uma melhor qualidade de vida para as nossas aves. Só que tem duas coisas sobre iluminação artificial que vocês precisam saber, e são coisas muito importantes, tá? Primeira delas, a quantidade excessiva de luz estressa o animal, tá? Indústria de corte de frango, o frango, ele é abatido com 30 a 45 dias, e ele é abatido estressado, tá? Não pensem que não. Porque ele é exposto a muita luz, isso aumenta o metabolismo, a ave come muito, e ela fica estressada. Então, se você exagerar na quantidade de luz da sua calopsita, ela vai ficar estressada também, tá? Tem gente que tenta utilizar esse recurso para aumentar a reprodução. Então, também estressa o seu animal, e isso pode ser um tiro no pé, porque a ave estressada, ela pode acabar com uma temporada de reprodução, matar filhotes, quebrar ovos e etc. Então, qual é o período, qual é a quantidade de luz artificial que eu posso oferecer para a minha ave por dia? A mesma de sol. Então, se o sol está nascendo às 6, você pode ligar a lâmpada às 6. Se o sol está nascendo às 6, você desliga a lâmpada às 6, tá? Não dê luz em excesso, porque isso vai prejudicar a sua ave. E a segunda coisa que você tem que saber é que existe lâmpada específica para aves, existe lâmpada específica para aquares, existe lâmpada específica para répteis, e assim por diante. Cada ser vivo, cada animal, cada habitat, tem uma quantidade de luz específica na natureza. E a gente tem que também manter isso rigorosamente quando a gente reproduz dentro de casa. Por isso, a única lâmpada que você pode utilizar para esse fim, para substituir o sol, caso não bata sol na sua casa, é a lâmpada específica para aves. Se você utilizar uma lâmpada errada e expor a sua ave a um excesso de luz com uma lâmpada errada, você pode até prejudicar o seu animal e até cegar a sua ave, tá? Então, não utilize qualquer lâmpada para substituir a lâmpada do sol, investe um pouquinho e bote a lâmpada certa. Felipe, as lâmpadas da minha casa fazem mal para a minha ave? Se você não utilizar como uma função de substituir o sol, não. Ah, eu acendo de noite uma lâmpada dicróica, uma fluorescente, enfim, não tem problema, tá? Você pode acender de noite, que ela vai ser exposta ali 2, 3, 4 horas daquela lâmpada e depois apaga, né? Mas utilizar essas lâmpadas como substituta não vai funcionar. Bom, se você quiser saber muito mais sobre manejo de aves e também sobre criação, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Como Cuidar de Calopsita. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e, mais uma vez, vocês tenham um excelente 2023. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima! Tchau, tchau!